Bora continuar né Tá, ele saindo pra onde? Absoluted Nossa, é tão bom ver isso de novo Tchau 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 Opa, o meu fastidinho tem ali. Cartão de charada 1? Você é do tipo de pessoa que não relaxa até conversar com todo mundo, não é? Não, não, não estou dizendo que isso é uma coisa ruim. Na verdade, essa é uma coisa muito importante de se fazer. Soube que costumava criar vacas e pocos onde o campo de treinamento fica agora. O Sr. Fastchard comprou todas as cercas por lá. A garota do posto desse hotel é tão linda. Como será que ela se chama? Por que você veio aqui? Qual é a razão? Porque eu estava fascinante. Vai poder flertar comigo. Porque você gosta de mim. Outra. Qual dessas? Não, nenhum. Só estou conhecendo um local agora, 3 anos depois. O que você quer para o almoço? Qualquer coisa que não seja aquela macarronada. O que eu quero dizer está bom para mim. Não, pensando bem, é isso mesmo que eu vou querer. Mas a gente não deveria continuar até chegar em um bom lugar para parar? Eu estou num hotel de luxo, mas por mais incrível que pareça, não estou nervoso. Você percebeu? É porque o meu bolso de trás está cheio de dinheiro que vem da fábrica. Eu vou sair para passear com a minha neta na praia Cerulean. Pode ser uns brincar de velho lobo do mar e tudo mais. Eu vou ser o velho. Cerulean? Será que tem ligação? Opa, saiu dos carrinhos. Deixa eu ver. Só para ir motorizado agora. Oh, holandio. Quem sabe que seu pai ainda anda pelas montanhas procurando pelo Drake. Você deve dizer a ele que já está na hora de desistir. Oh, Joey, você precisa desse momento deprimido. Uma caixa feliz poderia mudar sua vida, se você quer saber. Não, chega de caixa feliz. Oh, Joey. Sempre que o senhor faz ficar de falar e bate uma vontade de querer tudo, é como se você fosse um mágico. Ele está te ignorando. Também? Depois do... Socão que ele levou lá. Eu quero falar com esse carinha aqui de azul. O relâmpico atingiu a tenda do Ridge. Mas é isso que acontece quando não se tem uma caixa feliz. Oh, Joey, bem-vindo. O Phil eu tenho ajudado aqui na loja ultimamente. Ele é um verdadeiro salva-vidas. Ah, você veio comprar alguma coisa? Como eu posso ajudá-lo? Sininho? Ok, querida! Ah, eu quero te dar cuidado. Ah, eu quero te dar cuidado. Não tenho uma parte de cima. Tá, eu quero te dar cuidado. Vamos lá. Não tenho algum item. Não tenho. Não tem. Eu gosto de homens que parecem batatas. Como assim? Vamos comprar então. Uau! A linda está na classe de repouso de novo, cuidando dos idosos que vivem lá. Como eu gostei é que ela cuidadinha também. Nossa! A nossa caixa refrigeradora feliz é uma mão na roda. Eu estou até pensando em comprar uma cadeira de massagem feliz na próxima. Você não acha que já está na hora de colocar pelo menos uma caixa feliz na sua? Não! Você quer ver ela pessoalmente? Não! Eu também sei falar de outra coisa em ser mapa, sabe? O velho West está definitivamente ficando careca. Sim senhor, não há dúvida sobre isso. Careca definitivamente. Tem alguém aqui que coloca dinheiro nessa coisa? É que eu acabei de colocar. Não há dúvida sobre isso. Não há dúvida. Não há dúvida. Não há dúvida. Não há dúvida. Eu tenho a dúvida sobre isso. Deixe seu sonho e o Chaba 4? Eu tenho a atividade que ela estraga a imagem de Alvesha das Mini. Oh sim, sim! O seu avô por parte de mãe se mudou para a nova e brilhante casa de repouso. Onde ela fica? Do outro lado. Do outro lado de lá. Vou ficar com o Thompson logo. Acho que é pra cá. Vamos ver se eu acho em casa de repouso. O tempo voa, hein? Já faz quase meio ano que o velho Larápio bateu as botas. Eu acredito que os Larápios como ele não sejam esquecidos tão facilmente. Campeon dessa forma, ele foi um grande Larápio. Larápio. Nossa! Ainda bem que eu não li isso. Em voz alta. Eu vivo sendo atingido por relâmpagos. Será que alguém descobriu que eu fiz pipi naquela caixa que fez algo do tipo? Olá! Essa é a nossa conta de treinamento. O que você acha? Impressionante, não é? Eu não estou de preguiça. É que eu desmaí de insolação. E aí, parece que é pra ele ir pra caixa feliz. one caixa feliz parece uma televisão. Eu vou ir até tentar chegar lá no, na montanha, deixa eu ver... Sobe... Tá... Chega de falar com o povo... Pra cá mesmo? É... Que isso? Fran... Cobra... Fran com cobra... Que bicho estranho... Proibido atividades suspeitas, essa é uma reserva de animais interessantes... Ah bom, pensei que aqui também tinha sido notificado... O que seria uma atividade suspeita num local onde tem cobras com cabeça de galinha? Tem cheio de quimera biológica, tem cheio de fraco contra gênero... Se estirou a parede de cima... E aí... E aí... E aí... Nossa, tá muito estranho isso aqui... Ovo fresco... Acho que é melhor usar esse ovo fresco... Acho que é melhor usar esse ovo fresco... E aí... O que é isso? Vai clicar de favor... Rata jato... Nossa, tem muita coisa estranha aqui... Ai meu deus... Eu não tenho visto o velho Lou ultimamente... Como é que ele vai? Vai estar visitando todo mundo dela de novo? Essa casa que eu estava morando escondida foi destruída por um raio... Eu não queria lutar não... Vai vai... Vamos lutar aqui e achar um sapinho... P-p-p-p-p... P-p-p-p-p... P-p-p-p... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai, mata logo. É, vou ter que treinar bastante. Tchau, tchau.